Ele é meio rojo Gente, igreja de São Marcos, aqui no centro de Salamanca Então agora nós vamos ali para a Plaza Maior, que acho que é aqui perto também Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para quem não me conhece ainda, eu sou a Maria Lúcia, aqui do canal Não Tô Nem Aí Estou aqui na cidade de Salamanca, cheguei ontem, aqui ontem à tarde estava bem quente E eu acabei não fazendo nada também, acabei ficando ali mesmo, tomei um banho Fiz uma comidinha que fazia tempo que eu não cozinhava, só comendo comida de supermercado Acabei fazendo uma comida para mim ontem, jantei, almojantei, comi bem tarde E acabei descansando só E agora de manhã, então, estou saindo para conhecer aqui o centro de Salamanca E fazer um vlog só aqui na cidade Porque na verdade me falaram que são bem poucos pontos aí para a gente conhecer Que um dia só dá para a gente conhecer Então eu vou fazer aqui uns pontos mesmo que tem aqui no centro para vocês E depois eu vou fazer uns vídeos lá em casa também para vocês De uma coisa que eu comprei aí, que eu quero experimentar Bom, então bora lá conhecer aqui Salamanca no centro aqui da cidade Vamos lá? Olha gente, comprei o meu Budesonida aqui que eu uso, né? Para alergia de rinite aqui que eu tenho com pólen e tal Paguei 3 euros e pouquinho, pago 6 euros em Portugal Então eu estou vendo que os medicamentos aqui na Espanha são mais baratos, viu? Do que Portugal, gente Aqui já tem também um comérciozinho, na verdade também Agora o pessoal já está acordando, né? Acordando e indo para os seus empregos Muito gostosa a cidade também, bem plana, viu gente? Muito bonita Acho que bastante gente aí que mora em Viseu Acaba que já até veio conhecer Salamanca Porque é bem pertinho, né? Dá uma hora e tantinho aqui de Viseu Tanto Salamanca quanto Rodrigo É uma cidade da Espanha que dá para vir conhecer Porque dá umas duas horas, acho De ônibus e uma horinha e pouquinho de carro, né? Então muita gente que eu conheço de Viseu já veio conhecer aqui E também quem eu não conheço, né? Que já veio também Muito bonita a cidade, viu? Espanha toda, viu gente? Espanha toda não deixou a desejar aí da beleza aqui E também da hospitalaria... Ai meus Deus Já me falaram 500 vezes a palavra hospitaleiro E eu não consigo gravar a benita da palavra Hospitalários São muito hospitalários aqui Olha esse salãozão de cabelo aqui, ó Tava precisando fazer uma... Fazer uma... Buenos dias Fazer uma... 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 Uma escova que fala Uma peinar no meu cabelo Estou precisando peinar A Zara A Zara acho tudo muito caro, viu? A Zara Home, ó A Zara para casa Acho caro a Zara Meu nível de compra é para a Primark Não sei se tem Primark Aqui acho que não tem Mas Primark igual aquela de Madrid Olha Não sei se vou achar outra não, viu? Olá, senhora Ah, e Primark aqui em Salamanca, não? Como? Primark, ah, é aqui em Salamanca? Ah, tá certo Muito obrigada A gente já descobri que Primark não tem aqui em Salamanca, tá? Só a Zara mesmo e essas outras lojas aí Maria Rosas Abogados Olha Salamanca é muito bonita Vai ser, na verdade, minha última cidade aqui em Espanha Nesse tour que eu fiz aqui Deu um mês certinho Fora o Sevilha, né? Dois meses com o Sevilha, então Que eu fiquei aqui em... Em Espanha E olha Por mim eu ficava mais tempo passeando pra cá, viu? Ficaria mais tempo tranquilamente Mas outros lugares me esperam Escurece Precisava comprar um tênis novo pra mim, gente, hein? Vou comprar um no Brasil mesmo No Brasil Comprei esse da Coloche aqui que eu quero Porque esse da Coloche é bem confortável Confortável O que que é esse aqui? Casa de Aorros de Salamanca Será que é casa de Aorros, não? Casa de Aorros Gente, a simpatia dos espanhóis É uma coisa impressionante, né? Falei pra senhora O que que é isso daqui? Ela falou assim Não sei também, né? Porque ela tá em obras, né? Achei que fosse algum ponto turístico Ela falou O que que você tá procurando? Ah, qualquer coisa Ponto turístico Ela deu risada Falei Ah, tá, ponto turístico Então você vai pra lá Que tem a plaza maior Tal, tal, tal E falou umas coisas que tinha Mas bem simpática, viu, gente? Muito simpática Adoro os espanhóis, viu? Amo os espanhóis São fantásticos Olha que coisa mais linda Esse prédio, gente E o shampoo que você pode fazer A fase importante 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 Obrigado.